Tu riu muito do pretinho? Já achou gostado? Nada a ver. Duas pretinhas? Eu te beijou. Vai, cara. Vai, tu tá fobado. Filma, filma, filma. Tu riu muito do pretinho? Por que te vi? Tu escuta sempre? Marcelo, Marcelo. Quando tu pode, acabou. Bebe, bebe, bebe. Quando tu pode, tu me pegue. Tudo. Tu viu o seu pão, o seu pão, o seu pão. Ah, vou me fazer o pão. Tchau, meu. Vai. Do seu lado toca muito? Não, do seu lado toca muito. Bebe, vale, bebe. O seu lado toca bastante. Não, não, bebeu, bebeu. Ah, é? O seu lado toca bastante, toca bastante. O seu. O seu lado toca bastante. a roda não a outra é o melhor o caralho não é mais amare , troca , vai lá e cheio o partido vai a terra mais para a terra para a terra o pé da operação na O mundo tá com a luz, soa, sobrudinha? Tu sou a sua? Tô A minha sou Perdeu? Perde, perde, perde Vai ser a Bruna Agora é o que? É festa Bruna, chega mais perto Bruna, Bruna Vai 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 Tu já Você já escolheu alguém? Tu já escolheu alguém? Tu deixa a festa alguém? Tu tem muita foto no seu corpo? Tu tem foto pelado? Tu tem Tu tem comunidade? Eu gosto dos amigos que tem Do seu Orkut O seu amigo tem amigo igual meu? O seu amigo tem amigo em comum O seu Orkut é bomba? O seu Orkut é bonito? Vai O seu Orkut é lindo? O seu Orkut é azul Sai 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 Tu acha bonita do Orkut mesmo? Você gosta do Orkut? Tu gosta do Orkut? Qual o site do Orkut? O site do Orkut tem bastante amigos? O site do Orkut tem bastante amigos? Vem, apagou Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, Bruna Vai, Bruna Vai, Bruna Constituição Quanto é que tu cobra? Combro mais que tu ou não? Vai, peraí, peraí Faz tudo? Na bunda Faz gostoso? Gosta de fazer? Uma coisa Roupa tudo A BUNDA A BUNDA A BUNDA É A BUNDA Bebe, bruna Pega aqui e faz Depois da gostão A BUNDA A BUNDA A BUNDA A BUNDA Obrigado.